Gurizada, antes de tudo eu quero saber a resposta de vocês pra essa pergunta aqui. Qual bug você acha que o cara vai fazer utilizando o frango aí na gameplay de fundo? Opção A, ele vai fechar a porta da construção e vai sair voando com o frango pra frente, né, ser impulsionado pra frente. Opção B, quando ele fechar a porta da construção, ele vai voar pra cima e vai ficar, né, levitando com o frango a partida toda. Ou opção C, ele vai editar a construção para destruí-la e assim ele vai ficar, né, levitando com o frango ali no ar a partida toda também. Enfim, deixa aí embaixo nos comentários qual resposta você acha que está correta, mais ou menos na metade do vídeo eu vou dar a resposta pra vocês, ok? Agora sim, né, começando aí o vídeo normalmente. Fala galera, Kiken, falam vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar eu quero falar sobre a skin do Neymar. Bom, tipo assim, todo mundo sabe que o Neymar vai ser lançado daqui algumas semanas. É a skin extra, né, que faz parte aí do Paz de Batalha dessa temporada. E tipo assim, manos, o que muita gente está comentando que na minha opinião faz muito sentido é uma teoria sobre o novo estilo aí pra skin do Neymar. Porque tipo assim, né, eu já falei sobre isso no canal, sobre essa polêmica, que muitas pessoas não gostaram que o Neymar é skin extra aí da temporada, porque não tem muito a ver com o tema, tá ligado? Na verdade não tem absolutamente nada a ver, já que o tema aqui da temporada é pré-história, e skins, né, com matemática bem parecida, e o Neymar, né, tipo, é bem diferente de tudo. Só que olhem só essa teoria que eu sinceramente achei muito interessante. O que a galera está comentando é que vai ter um novo estilo pro Neymar, um estilo extra, que ele vai ser um Puma, exatamente. Aí você me pergunta, como assim ele vai ser um Puma? Porque tipo assim, manos, quando apareceu, né, dicas aí da skin do Neymar no trailer aí da temporada, nos teasers, na verdade, dá pra notar que apareceu, tipo, o número 10, que é a camisa dele, aí de parceria com a Puma, né, como dá pra ver na tela, exatamente o mesmo número, apareceu também logo em seguida um próprio teaser aí do Neymar, que mostra, né, olhos de um Puma, né, dá pra ver nitidamente o rosto de um Puma, e tipo assim, todo mundo sabe que nessa temporada animais foram lançados, lobo, javali, frango e também o sápio, e o que tudo indica, né, que na próxima semana o animal que vai chegar é um Velociraptor. E por que então, né, o Neymar não ter um estilo de Puma? Já que o tema aí da temporada são os animais também, já que é uma grande novidade aí no jogo aqui da temporada 6, tá ligado? E eu, sinceramente, tô acreditando bastante nessa teoria, já que a relação do Neymar com a Puma apareceu bastante até nos teasers e tudo mais. E até a própria imagem, essa aqui, né, que mostra as skins do Paz de Batalha, dá pra ver, né, que lá atrás mostra olhos de Puma indicando a skin do Neymar. Então, na minha opinião, essa teoria sim, né, faz muito sentido, quem sabe o Neymar, além de ter a skin, né, do próprio jogador, né, do próprio personagem, né, figura Neymar que todo mundo conhece, vai ter um estilo dele que ele é um Puma, alguma coisa assim. Eu não sei, né, como que seria essa skin de Puma, mas, enfim, achei uma teoria muito válida pra comentar com vocês, então deixe embaixo nos comentários se você acredita nisso também ou não. Claro, né, que por enquanto nada confirmado, a gente só vai saber nesse Neymar vai ter um estilo extra assim que a skin for liberada daqui a algumas semanas. E aproveitando aqui o assunto de item, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas até o momento não foram lançados, né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo, de verdade, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, mas como eu sempre falo, o que importa é apoiar, já que não custa nada pra você, ou seja, você pode apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante, tenho certeza que vai deixar algum criador aí muito feliz. E rapaziada, agora sim eu quero falar pra vocês a resposta então, né, do quiz, vou dizer assim, que eu coloquei aí no começo do vídeo pra vocês, né, a pergunta então do bug aí da gameplay. E olhem só, a resposta é a letra A, ok? Então quem escolheu a letra A, parabéns, você acertou, o cara simplesmente fez um bug fechando a porta, e ele saiu voando com o frango pra frente, como se ele fosse impulsionado naquelas torres, né, que foram colocadas no mapa aí no início aí da temporada 6, eu achei um bug bem legal e muito útil, tá ligado? Então tá aí, pra quem não sabia, você pode, né, fazer uma construção de preferência, né, fazer bem alta, como ele fez na gameplay de fundo, claro que não é tão fácil, né, você fazer durante as partidas comuns, mas enfim, tá aí um bug interessante que eu queria mostrar pra vocês, que você pode, né, fechar a porta da construção e ser impulsionado, né, com o frango aí bem longe, como deu pra ver aí no vídeo, né? E manos, todo mundo sabe, né, que recentemente começou um novo evento aí de parceria do Rocket League com o Fortnite, chamado Llamarama, que são dois jogos, né, claro, que pertencem a Epic Games, e o que muita gente tá comentando é pra Epic Games lançar um modo por tempo limitado no Fortnite, o modo do próprio Rocket League. Olhem só que interessante, porque quando foi lançado o gesto, né, aí do Rocket League do Octane, a galera gostou tanto do trailer, né, aí desse gesto, que mostra, né, os pessoal ali em cima do carrinho e tudo mais, que pediu, né, pra Epic Games colocar, então, né, tá pedindo, no caso, para colocar o modo por tempo limitado do Rocket League. Bom, é claro que é apenas uma sugestão, né, que tá sendo compartilhada aí dentro da comunidade do jogo, então deixe nos comentários se você gostaria de receber o modo aí do Rocket League dentro do Fortnite, né, tipo, o modo somente pra você se divertir, né, fazer gols aí de futebol, né, com o seu carrinho. Enfim, né, achei uma ideia realmente bem interessante, já que, pelo jeito, né, Epic Games tá fazendo bastante eventos aí do Rocket League com o Fortnite, é o segundo evento que eles fazem aí envolvendo os dois jogos, né, quem sabe eles acabem lançando o modo por tempo limitado, de fato, do Rocket League dentro do jogo, mas, enfim, né, por enquanto, claro, nada confirmado, apenas uma ideia. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre um item que foi encontrado nos arquivos e pode estar chegando muito em breve. Eu estou falando de um item que é o Meteoro, exatamente. O Leaker Hypex acabou encontrando nesse item, como dá pra ver, nos arquivos já no lançamento aqui da temporada 6, e ele também acabou vazando aí pra gente alguns sons desse item que pode chegar muito em breve no jogo, que, no caso, são esses sons aí, conferem só. Sinceramente, eu achei esse item bem misterioso, e eu não acho, né, que vai ser um item que a gente vai carregar na mochila, porque não faz muito sentido, já que é um meteoro, talvez isso vai começar a aparecer no mapa ao longo aí da temporada. E dá pra notar, né, que algumas estatísticas desse item, eu vou dizer assim, já foram vazados, olhem só. O dano alto a jogador 75 e o dano baixo 25, o dano alto a estruturas 1000 e dano de estruturas, né, mais baixo 150, dano a veículos altos 600 e baixos 150, e launch speed máximo do jogador, tipo, velocidade de impulso, isso eu achei bem misterioso, ó, o mínimo é 1000 e o máximo 50 mil, eu não faço a menor ideia do que significa, ali tem também o raio do efeito de esmagamento 250, o dano de esmagamento 20 e o impulso à picareta 200. Então, tipo assim, com essas estatísticas finais aqui, dano de esmagamento, eu acho, né, que isso de fato vai ficar caindo no mapa. Eu não sei quando que isso vai ser adicionado no jogo, mas como foi vazado agora, já no início aí da temporada, quem sabe muito em breve, esses tipos aí de meteoros, né, eu vou dizer assim, vão começar a aparecer no mapa, né, e como dá pra ver, algumas estatísticas bem interessantes já foram vazados. De qualquer forma, né, quando tiver alguma confirmação de fato se o item vai chegar no jogo, é claro, eu vou atualizar vocês por aqui, né, mesmo assim, claro, um vazamento bem interessante para compartilhar com vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, né, que a skin do Neymar vai ser liberada daqui a algumas semanas, e quem sabe, né, a teoria que tá sendo comentada na comunidade que eu falei no vídeo, que ele pode ter um novo estilo, né, envolvendo o Puma, já que a marca, né, que ele tem uma grande parceria, bom, como eu disse, é apenas uma teoria, mas eu sinceramente acho que faz muito sentido, mesmo assim, né, comenta o que você acha a respeito disso também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e pra todo mundo saber, né, que em breve, quem sabe, vai chegar no jogo aí meteoros, como eu mostrei o vazamento, uma parada realmente bem interessante mesmo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!